O livro tem como principais bandeiras desta campanha e como património político essencial, os ideais da ecologia, do combate às igualdades, da democracia participativa. E aí, no fundo, é esta a mensagem que nós queremos trazer a debate aqui no Porto. Achamos que estas questões não têm sido batidas recentemente e nós queremos que as nossas propostas sejam ouvidas. Queremos mudar as políticas seguidas nas últimas duas décadas.